A interpretação do Almir Pérez, ela também está no YouTube. É só você entrar no YouTube, colocar assim, pedaço do Bixiga Candinho Neto, você vai aparecer. E lá tem as imagens que foram feitas pelo Acácio Nascimento, que é nosso querido Acácio. Vários ângulos do Bixiga, vários pontos do Bixiga, inclusive onde nós estamos falando agora. A Câmara Municipal, a rádio, estudo de rádio da Câmara Municipal de São Paulo, dentro do Palácio Enxeta. E, sem dúvida nenhuma, está no coração, está enraigado aqui no Bixiga já há muitos anos. Isso, até pela força que a rádio web aqui, o Carlos Magno, tem nos dado, toda a direção aqui, nós estamos intimando realmente a Câmara Municipal de São Paulo, cuja nova legislatura, 2016 a 2020, é isso? E começa em 2017. Primeiro de janeiro. É, no meio de janeiro nós vamos incluir o Festival Oficial do Aniversário do Bixiga, que agora é o décimo. O décimo primeiro, se Deus quiser, vai ser todo o E-Festivo aqui na Câmara. Espetacular. É isso? Porque nós estamos, a Câmara está enraizada, está encruzada. Sem dúvida, nem com o que está. Você quer outro Fiori Gilhote? Fiori Gilhote, o tempo passa, a torcida brasileira. Espetacular, não é verdade? Saudoso, Fiori. A gente fica emocionado. Então, nós estamos aqui...